3ª Respenda 작 дом 10. Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, muito boa noite, gente, para todos vocês. Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Luz e paz, claro, ao seu coração, à sua vida. Você já sabe, pílula noturna é o nosso bate-bola do bem. Entra lá no site institutonamastê.com.br e manda sua dúvida, faz o seu contato aqui com a gente, tá bom? Foi exatamente isso, meus amigos, que o Rodrigo fez. O nosso ouvinte Rodrigo, ele fala o seguinte, Ricardo, eu tenho tido grandes dificuldades em entender por que que eu atraio tantas energias negativas, é muito estranho, parece que aonde eu vou as coisas dão errado, eu atraio pessoas conturbadas para o meu relacionamento afetivo, meu trabalho nunca dá certo, é muito estranho, parece que onde eu toco dá tudo errado. Eu confesso para você que eu não me sinto seguro nas questões religiosas e estou meio perdido sem saber o que fazer. Eu gosto de escutar as pílulas, mas queria saber se tem algo a mais que eu possa fazer para realmente a minha vida começar a se equilibrar mais. Meu amigo Rodrigo, com certeza absoluta, tem sim. Gente, vamos entender uma coisa assim, de uma vez por todas, né? A nossa existência na Terra, ela não vai ser um mar de rosas para ninguém, nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Enquanto o planeta Terra for um mundo de provas e expiações, for semelhante a uma escola em que os estudantes vão para estudar e aprender, não adianta a gente esperar que a Terra seja um passeio no parque, em que todo mundo está feliz o tempo todo, nada dá errado, sabe? Todas as pessoas que cruzam o seu caminho vão concordar com você, vão te apoiar. Não, pode até ser que lá no futuro algo nessa linha aconteça, mas é uma conversa para uma outra pílula, mas nesse exato momento, nós, meus amigos, vivemos a vida que nós construímos para nós mesmos. Na fala sábia de Emmanuel, nós criamos a casa mental na qual nós estamos vivendo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se nós estamos atraindo, Rodrigo, negatividade, é porque de alguma forma, em algum momento, você vibra a negatividade. Nunca você vai ver, por exemplo, Jesus atraindo negatividade, concorda? Não tem como, não é? Você não pensa, por exemplo, em Chico Xavier, na época, atraindo negatividade? Não dá, o Dalai Lama atraindo negatividade. Percebe que não combina? Por quê? Porque treinavam a sua mente para pensar em positividade, trabalhavam sentimentos nobres de compaixão. Então, a primeira coisa, com todo o respeito do mundo, né, Rodrigo, que eu não conheço, mas eu respeito profundamente, tenho certeza disso, é você, meu amigo, fazer um mergulho interior e se perguntar com honestidade, onde é que, eventualmente, você vibra também de maneira negativa? Porque, às vezes, você fala assim, ah, não, Ricardo, mas eu não desejo mal de ninguém. Não, mas eu não estou falando de desejar mal de alguém. Gente, vibrar de maneira negativa, muitas vezes, significa que você é uma pessoa pessimista. Você não está desejando o mal dos outros, mas você também não acredita no bem, nem para você, nem para os outros, porque você é pessimista. Talvez você seja uma pessoa sempre vibrando de maneira nociva. Se alguém vai passar na prova, nunca é você. Se alguém vai ficar doente, com certeza esse sim é você. Não é? Você tem algo bom para acontecer na sua cabeça, vai acontecer para o vizinho, mas nunca para você, tem gente que é assim. Aí fica difícil, né, meus amigos? Aí fica difícil você vibrar de maneira positiva. Então, sugestões práticas. Imediatamente comece o Evangelho no Lar, entre em contato com o pessoal da nossa equipe, procure uma casa religiosa que você se afinize, que você goste, para que você possa aprender a fazer esse Evangelho no Lar. Eu posso falar das instituições espíritas, gente, que é onde eu estou mais afinizado e conheço, mas eu sei que se você gosta da religião católica e evangélica, eles vão ter o maior carinho, da mesma maneira, de te guiar, né, os tempos budistas, da mesma forma, judeus, assim por diante. Não quer dizer que você tem que ir por esse caminho, mas é um caminho, claro, que eu te sugeriria, porque se você sente uma afinidade com uma linguagem de fé, essa linguagem, juntamente com outras pessoas que a compartilham, Rodrigo, pode trazer força. Eu, por exemplo, gente, me sinto muito forte com os meus amigos, claro, com as pessoas que eu amo tanto, que trabalham comigo na falange do bem, quando a gente sai para as viagens, quando a gente vai fazer as visitas, os tratamentos espirituais, é uma bênção. Eu nunca faria nada do que a gente faz, que não é nada mesmo, mas faria menos ainda do que esse nada que está sendo feito se estiver sozinho. Entende, meu amigo? Então, você buscar se afinizar com pessoas que você goste, dentro de uma linguagem religiosa que você se sinta bem, pelo que eu entendi, você gosta dessa ideia, foi o que eu entendi aqui da tua fala, isso é importantíssimo, não é? Então, procure, mas não procure milagre, procure investir. Investir seu tempo para aprender, para estudar, para conversar com as pessoas, para frequentar as reuniões, investir seu tempo para fazer a caridade, para aprender a levar alívio para a dor do outro. Porque o que eu vejo, gente, muitas vezes, são pessoas que só olham para a própria dor, querem aliviar a própria dor, mas ignoram que os outros têm dores também. Eu sei que cada um só pode dar aquilo que tem. E, naturalmente, lógico, se você não cuidar de você, você não vai poder cuidar dos outros, não é assim? Se eu não cuido de mim, como eu posso cuidar de você? Mas você concorda também que, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba cruzando os braços, não é? Esperando que todo mundo mude, que todo mundo venha até nós, que alguém tenha pena e venha resolver os nossos problemas? E, se a gente não tomar cuidado, a gente não faz nada. Entende, Rodrigo? E a vida vai passando, meu amigo. Então, se você não quer se libertar da negatividade, acho que todos nós queremos. Então, vamos vibrar na positividade. Traga mais positividade na sua vida. Pensamentos nobres, a presença da oração, o trabalho voluntário, a prática do evangelho no lar, enfim. Alternativas não faltam. Resta saber se você realmente está disposto a fazer sua parte para chegar onde você quer. Tá bom? Eu torço com certeza para que sim. Meus amigos, sempre o meu convite especial, baixem o nosso aplicativo IRM Oficial na Play Store e na Apple Store. Ele é gratuito. Nunca mais você fica sem receber as pílulas do evangelho. Não é legal? Ou então, você pode se inscrever direto no nosso banner, que a gente compartilha com as pílulas. Ou o link está lá no Instituto Namastê, no site, para você receber as pílulas direto no seu WhatsApp. Olha que bacana. Ainda tem um detalhe, não sei se você nos segue no Instagram, siga-nos todos os dias postagens novas, vídeos novos, com muitas dicas exclusivas que não tem na pílula. Então, se você usa o Instagram, inst.ricardomelo, vai lá, se cadastra, aproveita, posta, participa junto com a gente, que eu tenho certeza que seu dia vai ficar ainda mais especial. E você vai nos ajudar, lógico, né? A fazer o nosso dia ficar mais especial com a sua participação. Tá bem? Então é isso, meus amigos. Um beijo grande no coração de vocês, muito, mas muito obrigado por vocês compartilharem a pílula do nosso amado Evangelho. E vocês já sabem, né? Até breve, até muito, gente, muito breve. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí